Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E dessa vez um vídeo bem rapidinho aqui mostrando a vocês onde que fica o novo local da categoria secreta dos desafios da semana 6 do passe de batalha Na atualização que teve ontem aí no jogo, eles modificaram o local dessa categoria secreta Eu não sei porque, tá ligado? Eles apenas mudaram Enfim, primeiramente para você desbloquear essa categoria secreta Você tem que ter feito todos os desafios da semana 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? E obviamente ter o passe de batalha Fazendo todos esses desafios você desbloqueia essa tela de carregamento Que dá para ver escondidinho ali em cima daquele caminhãozinho de comida tem a categoria secreta, certo? Esse caminhão de comida costumava ficar lá no bosque gorduroso Porém com a atualização de ontem, esse caminhão está no novo estádio de futebol, no novo local do mapa, ok? Então a sua categoria secreta fica lá Se você já pegou a categoria secreta ainda quando ficava lá no bosque gorduroso Você não consegue mais pegar agora no campo de futebol, tá ligado? Você já pegou lá, já conseguiu sua categoria e é isso aí Se você acabou os desafios agora, você consegue pegar essa categoria ali nesse campo de futebol em cima do caminhão de comida, ok? Tem um vídeo aí de um cara porque eu já peguei a minha categoria quando era no bosque gorduroso Então eu irei deixar os créditos aí do vídeo dele na descrição, beleza? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, espero que esse vídeo tenha ajudado algumas pessoas aí, beleza? É isso galera, valeu, falou, se eu fui E aí E aí